Música Fala gente boa, estamos aqui nos Aliados aqui, curtindo aqui o futebol aqui rapaziada Mas tá meio triste o pessoal hein, estamos perdendo de 2-0, vamos que vamos hein, como pode ver Vamos lá embaixo ver como é que o pessoal tá lá sofrendo no coração Tá difícil moçada, já no começo de levar dois golaços é foda Mas estamos aqui moçada, vamos que vamos, força Brasil Tá difícil parceiro, tá difícil, tá difícil, tá bravo, tem que virar Todo mundo tô sendo pra virar moçada, ó E aí rapaziada Tá todo mundo aqui sofrendo muito aqui, só o sofre sofre danado aqui Vê se dá pra dar uma subidinha aqui Olha só, só o sofre dano aqui Obrigado, obrigado Obrigado Eu sou a Eternazar, De Bruyne Jartonga E aí rapaziada E aí rapaziada E aí rapaziada É isso aí moçada A sofrência continua Vai começar o jogo agora de novo A primeira seleção brasileira Aliás largar-se mais E pra subir mais no jogo E as ajudas que têm que dar depois depois nos cantos Aqui nos jogos de cabeça Mas a insistir para continuar subindo mais no terreno A sempre firme encontrado E consegui ver o link que sai aqui Vamos ver O Gabriel Jesus pode arrancar mais a partir da faixa que faz também várias vezes, aliás é o de origem na aula e depois também se a dança é muito paulês até que puxa a peça e a pressão de acessão do jogo, eu tive o joguinho ali, eu tenho que ter uma conversão aqui assim... Só a sofrência, só a sofrência! Só a sofrência, só a sofrência! É o caso de que não mexe, por meio evidente, e veremos a sua consistência em torno da cordoba central em face do movimento do Brasil, que irá ter de segur também as alterações de paulino e para todos por dentro e depois de destruir o seu futuro. Muito bem! Com licença! Fala pra mim Tranquilo? Só fazendo vídeozinho, pessoal Bora quem tá aí E aí? Estamos aí na atividade Estamos aí, cara Beleza, meu irmão? Estamos aí, só fazendo um videozinho, pessoal Fazendo um videozinho pra galera? Tudo bem? Pra galera do canal? É, isso aí vai pro canal lá Ó, um abraço pra galera do canal O meu papai filmador é 10, é firmeza Tamo aqui sofrendo Sofrendo, mas a gente vai ganhar, hein, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Falou, falou Falou, falou, falou Falou Isso aí moçada, vamo que vamo Isso aí, isso aí, só na sofrência Vamos ganhar 3x2 3x2, vamos virar esse negócio Beleza, tranquilo Tamo só na sofrência aqui Não, não, não Vamos lá! Brasil, Brasil! É isso aí! Portugal! Brasil, Brasil! Portugal! Ele está chegando! Ele está chegando! Futebol está chegando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a sofrência pessoal! Olha a sofrência aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Desculpa por você! Só a sofrência É isso aí, é isso aí Só a sofrência Vamos virar Tem que virar esse negócio Virar, porra Virar Vamos virar, vamos virar Vai virar, vai virar É, esse que é o foda E aí E aí E aí Aqui está Campeones, campeones Eeeeeeeeeee! Isso aí, isso aí, só na sofrência A gente, só com uma baita Muito obrigado Aaaaaaaah A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Tiva! Vamos lá! Vamos lá, Tiva! 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 Tiva, Tiva! Vamos lá, 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 Tiva! 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 Tiva!